Carlinhos Magnata 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 Com juízo irei, pro seu sorriso sem defeitos Me apaixonei, pela maquina linda do Sardão Perdi o gado, mas foi campeão, e o maior prêmio é seu coração Perdi o gado, mas foi campeão, e o maior prêmio é seu coração Perdi o gado, mas foi campeão, e o maior prêmio é seu coração Me apaixonei, pela maquina linda do Sardão Perdi o gado, mas foi campeão, e o maior prêmio é seu coração Perdi o gado, mas foi campeão, e o maior prêmio é seu coração Alô minha galera de Parambu, tamo junto, me jurado, nego, noia Alô minha galera de Itaú, alô minha galera de Floresta O nome dele é GV Design, o melhor de Parambu, tamo junto E quando bebe liga, quando bebe liga, é médio pra orgulho é um litro de pinga E quando bebe liga, quando bebe liga, é médio pra orgulho é um litro de pinga Ô música, ô música Alô meu pastor de João Vitor de Parambu, tamo junto Ontem à noite eu recebi, boa ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi, boa ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Oh, 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 oh Olha a bebida revelando o sentimento Oh, 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 oh A ofendida quer viver mais um momento E quando bebe liga, quando bebe liga, é médio pra orgulho é um litro de pinga E quando bebe liga, quando bebe liga, é médio pra orgulho é um litro de pinga Alô meu parceiro, Denis Henrique de Parambu, tamo junto aqui Se é sucesso, a gente coloca Ontem à noite eu recebi, boa ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi, boa ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Oh, 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 oh Olha a bebida revelando os sentimentos Oh, 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 oh A ofendida quer viver mais um momento E quando bebe liga, quando bebe liga, é médio pra orgulho é um litro de pinga E quando bebe liga, quando bebe liga, é médio pra orgulho é um litro de pinga Alô, banho parceiro, olha a sua livreira, tamo junto aqui E o parceiro já tô em rocha São Jelinho Esportes, Jair e o São Jelinho tamo junto E o chapizadinho do baqueiro falado de amor, menino Oh, 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 oh Agora é diferente você não Alguém quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor na minha vida, meu Deus Se quer ir embora Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Ficando embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo R.D. Corações Agora é diferente você não, não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás, o errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Ficando embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Ficando embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Ficando embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Ficando embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Ficando embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Passar esses dias contigo, eu já tava me sentindo no paraíba A melhor sensação é estar do seu lado, o meu abrigo tava sendo seu abacete Foi tão maravilhoso que a gente viveu, sentindo seu curtinho colado no meu Momento de alegria que passamos juntos Deitado, planejando o nosso futuro Faz tudo que é bom, dura a pouco Vivi para a distância e para um dia trabalhar Mas quando vem nossas lembranças e caem lágrimas nos olhos Fico a me perguntar Por que que o melhor abraço sempre tem que estar tão longe E o carinho mais gostoso não pode estar perto Só faz dez dias que eu tô distância de você Mas esse tempo todo para mim é mais de século Eu trabalhando aqui de só se não posso te ver Você na faculdade aí é tudo tão corrido Mas o futuro nos espera então vamos viver Deus logo vai trazer você A viveira aqui comigo É, foi muito bom passar esses dias contigo Eu já tava me sentindo no paraíso A melhor sensação é estar do seu lado O meu abrigo tava sendo seu abacete Foi tão maravilhoso que a gente viveu Sentindo seu curtinho colado no meu Momento de alegria que passamos juntos Deitado, planejando o nosso futuro Faz tudo que é bom, dura a pouco E vi que me distantei para o dia trabalhar Mas quando vem nossas lembranças Caem lágrimas nos olhos e ficam a me perguntar Por que que o melhor abraço sempre tem que estar tão longe E o carinho mais gostoso não pode estar perto Só faz dez dias que eu tô distância de você Mas esse tempo todo para mim é mais de século Eu trabalhando aqui distância não posso te ver Você na faculdade aí é tudo tão corrido Mas o futuro nos espera então vamos viver Mas logo vai trazer você Na piqueira aqui comigo E se a pisarela vai querer falar de amor, menino Agora fez tudo, gravou tudo ao vivo E não tem a piquei prações Fazer um passeio lá nessa leveira E meu passeio já tô em rocha Desce baqueirinha Desce baqueirinha Que eu grito vá ver o bolo E quando eu ver sua calcinha Desce baqueirinha Desce baqueirinha Que eu grito vá ver o bolo E quando eu ver sua calcinha Ora meu parceiro, papato e paredão Tamo junto me��urado, raqueiro Obrigado pela canção, menino Obrigado pela canção, menino Hoje a farra é na fazenda, vai rolar o desmatelo As jovens tão dançando no faredão do raqueiro O frizz tá lotado e bebida não vai faltar E pra começar a farra é três caixadinhos de parra Vaqueirinha embriagada vai descendo sem parar E eu muito doidão, começo a gritar E desce vaqueirinha, desce vaqueirinha E eu grito valeu boi, quando eu ver sua calcinha Quando eu ver sua calcinha E se a pisadinha vai ter a peça do seu faredão, menina E olha a pisadinha do raqueiro negro, depois E hoje a barra é na fazenda, vai rolar o de matrilo As jovinhas tão dançando no paredão do raqueiro O frizz tá lotado e pipida não vai faltar E pra começar a barra é dois cachorros e o de parra Vaqueirinha embriagada vai descendo sem panar E eu muito doidão, começo a gritar E desce vaqueirinha, desce vaqueirinha Que eu grito valeu, vou quando venço a calcinha E desce vaqueirinha, desce vaqueirinha Que eu grito valeu, vou quando venço a calcinha E desce vaqueirinha, desce vaqueirinha Que eu grito valeu, vou quando venço a calcinha E desce vaqueirinha, desce vaqueirinha Que eu grito valeu, vou quando venço a calcinha Oh, oi, oi, oi Canta, tá, que manda, foi Que aqui é a pisadinha do raqueiro, menina Acafei, estudo, gravando, ao vivo Caçando, Raimundo, profissões e eventos, tamo junto Alô, SP Produções Alô, minha galera de Bahia É pra tocar no caridão Meu parceiro Alejandro, tamo junto E olha a pisadinha do raqueiro, nego, doido Alô, meu parceiro, Luiz Eduardo, tamo junto, vaqueiro Ô, musical, menino E foi Tem que respeitar a pegada Pisadinha do raqueiro que comanda a boiada Dentro do interior, em cima do meio a razão Pegando mulher no laço e derrubando o boi pra mão E foi Tem que respeitar a pegada Pisadinha do raqueiro que comanda a boiada Dentro do interior, em cima do meio a razão Pegando mulher no laço e derrubando o boi pra mão Derrubando o boi com a mão, derrubando o boi com a mão Pisadinho do vaqueiro, a pressão do seu baridão Derrubando o boi com a mão, derrubando o boi com a mão As alvinhas ficam loucas e vai descendo até o chão E chão, 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 chão Pisadinho do vaqueiro, a pressão do seu baridão Chão, 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 chão Aqui nós derramam o escapoeira, saibam do chão E chão, 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 chão Pisadinho do vaqueiro, a pressão do seu baridão Chão, 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 chão E aqui nós derramam isso, é por aí nessa vida o chão E é sucesso, a gente troca, menino Mais um nosso, hein? Falou que o parceiro DJ Chagas Filho, Moral do Piauí, tamo junto MP de Viguações, o Moral da Bahia E puxa o dono e tecla as mães E moi, tem que respeitar a pegada Pisadinho do vaqueiro que comanda a bonhada Dentro do interior, em cima do meu alazão Pego mulher no laço e derrubando o boi pra mão E moi, tem que respeitar a pegada Pisadinho do vaqueiro que comanda a bonhada Dentro do interior, em cima do meu alazão Pego mulher no laço e derrubando o boi pra mão Derrubando boi pra mão, derrubando boi pra mão Pisadinho do vaqueiro, a pressão do seu paredão Derrubando boi pra mão, derrubando boi pra mão As novinhas ficam loucas e vai nascendo até o chão E chão, 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 chão Pisadinho do vaqueiro, a pressão do seu paredão Chão, 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 chão E aqui nós derramam, isso é poeira, só vira o chão E chão, 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 chão Pisadinho do vaqueiro, a pressão do seu paredão Chão, 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 chão E aqui nós derrubamos e se a poeira só vira o chão E é sucesso a gente toca menino Alô minha galera de Conde na Bahia, tamo junto Alô minha galera de Floresta, Pernambuco Atu Divulgações do Sítio Marrocos é o nome dele RD Produção Baquerona é o bobo, mas não derrubar saudade E o chicote do amor não escolhe em quem bate Ela tá me querendo, mas seu pai não lhe permite Pensa como eu tô sofrendo que já passou do limite É minha baquerinha, eu não abro mão Tô bebendo por amar até os outros cabelão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Ah, que não derrubou bobo, mas não derrubar saudade E o chicote do amor não escolhe em quem bate Ela tá me querendo, mas seu pai não lhe permite Pensa como eu tô sofrendo que já passou do limite É minha baquerinha, eu não abro mão Tô sofrendo por amar até os outros cabelão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo e você no coração Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão F.P. Produção E o seu apesadinho do raqueiro, o bifão da raqueira do menino Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Oh, se eu morrer mande avisar quem me matou foi paixão Falou que tô com nojo da tua cara Ei, não quero te ver nem de graça Digo que eu não voto nem a pau Sei que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a fé não fica bamba A tua saudade eu vou parar na sua cama Só bate a você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só bate a você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só bate a você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só bate a você me ligar E eu vou correndo te encontrar Música Alô? Música 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 Te amo demais Música 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 Música